Música E ae galera do canal, beleza? Tô aqui com mais uma gameplay de Jurassic Road, o jogo E pessoal, nessa gameplay aí, a gente vai tá abrindo uns pacotes VIPs, beleza? Eu ia esperar juntar 40 mil, mas pelo que eu tô vendo, vai demorar bastante pra gente chegar nessa meta, né? Já que não tem muitos eventos aí favoráveis a isso, ok? Temos aqui o passeio na girosfera, temos o estágio infinito, que tá com pacotes não muito bons Então a gente vai lá, hein? Vamos abrir aí e ver o que a gente vai ganhar Bom, eu torço pra pegar aí o Tanicolagraus, velho, só falta um Tanicolagraus, somente um Eu espero mesmo que a gente consiga, beleza? Então, vamos nessa Três pacotes VIPs, cadê? Ouro puro, vamos lá Tanicolagraus, por favor, não! O Enossauro, beleza, né? Vamos mais uma vez, cara, eu não sei se isso vai dar certo, mas vamos lá, hein? Vamos torcer pra vir o Tanicolagraus, são muitas opções de dinossauros, né? Mas, quem sabe a gente não dá sorte E agora? O que será? Prestou suco? Boa! Pelo menos é terrestre, já é bom, já gostei Não foi o nosso Tanicolagraus e agora só falta uma única opção, hein? Hum, será que vai dar? Será que não vai? Pessoal, torçam aí por mim, hein? Cara, tá tenso agora, hein? Vamos lá, um, dois Nossa, é uma patossal Beleza, pessoal Infelizmente, não conseguimos nada do que a gente queria, né? Cara, que azar que eu tive Mas, tudo bem, vamos nessa Tá perto ali dos 10.000, vamos juntar mais um pouco aí Quem sabe a gente não consegue, né? Nosso Tanicolagraus É, Tanicolagraus, não foi dessa vez Bom, cadê? A gente pegou o Reinossauro ali, né? Deixa eu olhar meu time aquático aqui Qualquer coisa a gente faz a evolução de um aquático, beleza? Vamos olhar aqui na arena Aquáticos Hum, podemos evoluir aqui o Ortocone Porém, a gente vai ficar sem variedade, né? Não, não seria uma boa ideia evoluir o Ortocone Temos aqui o Megalodonte Olha só, temos dois Reinodos ali, hein? Vamos ver como é que estão aí os nossos Reinodos Qualquer coisa, a gente já evolui ele, beleza? Vamos lá Cadê o Reinodos? Beleza, aqui está Olha só, velho Tem muitos Reinodos aqui, hein? Beleza Hum, maravilha Temos um 30, dois 20 Nossa Pessoal, temos muitos Reinodos, hein? Eu acho que eu vou colocar esse aqui no nível 40 Vamos? Vamos lá, então Beleza, vamos colocar o Reinodos Nossa Tartaruga do Mar Tartaruga Aquática Eita, essa aqui é lindona, hein? Vamos lá, então E forte também Boa Finalizamos, pessoal Beleza Vamos coletar Beleza, pessoal Tartarugona aí no nível 21 Vamos lá Pega aqui, olha só Ainda temos Tartarugona de sobra, hein? Cara, o seu consumo não é dos menores, não, hein? Bom, antes da gente finalizar com isso Vamos lá, vamos Despedir das nível 20, né? Vamos lá Aquáticos Beleza Cadê os Reinodos? Vamos lá Coloquei um Um Reinodos Para proteger Tem que ser o quê? Tem que ser superfície, né? Beleza Não sei se eu uso essa superfície muito forte Não sei se é uma boa ideia Vamos nessa Vamos assim mesmo Ah, o Tilosauro está nível 40 Nossa, nem me lembrava disso Imaginei que tivesse nível 30 Eu estranhei a força dele Bom, pegamos o Monassauro Hortocanto e Tilosauro Bem mais fraquinhos que os nossos, né? Por sinal Vamos lá, então Vamos começando Muita gente me cobra aí Os cenários aquáticos Então, aqui está Vamos salvar dois pontos Olha, não fez nada Ele tem cinco agora Vamos ver o que ele vai fazer Mandou quatro pontos Eita Cê tá que tá, hein? Aí sim Bom, ele tem um ponto agora, né? Então a gente vai tentar fazer aí Opa Nossa, velho Olha o dano desse Tilos Muito bom, hein? Vamos lá, então Um, dois, três Beleza O próximo ali é um Monassauro Então a gente vai ter que tomar um pouco de cuidado Se ele tiver salvo Complicou nossa situação Mas vamos nessa Bom, ele não salvou, hein? Vai lá, Tilo Já foi Peixinho Hortocanto Fica no teu canto Entrou o Monassauro Vamos ver o que ele vai fazer Pessoal Se você tiver alguma sugestão aí De evolução De Dinossauros aí, beleza? Deixe aí nos comentários, hein? Por favor Sua contribuição É necessária Para o crescimento E para melhorar sempre o conteúdo para vocês Ok? Então Meta de mil likes para esse vídeo, hein? Conto com vocês também Sei que vocês conseguem Tem cinco mil views aí E geralmente não chega a mil likes, pessoal O que está acontecendo? Rapidinho Você clicou aí no like Você me ajuda muito, beleza? Então é isso aí Vamos nessa, hein? Nossa, ele finalizou meu peitinho Bom Agora é só a gente finalizar com ele, né? Então Vai lá, Tortuguita Boa É isso aí Bom Se eu não me engano Os eventos aquáticos Eles dão prêmios melhores, né? Essas arenas aí Dão prêmios melhores Do que as terrestres Vamos ver se isso é verdade Geralmente dizem que é Só vou deixar na descrição aí Para vocês, ó Grupo do WhatsApp Grupo do Facebook E página do Facebook Beleza? Tá tudo aí Bem escritinho aí Tudo com o link certinho Então é só você clicar no link Que você vai aí Para o local desejado Beleza? O grupo do WhatsApp Grupo do Facebook Grupo do Discord Página do Facebook Beleza? E quando entrar no grupo do WhatsApp Peça as regras, hein? Não faça nada Sem antes pedir as regras É muito necessário Pessoal lá Usa DM Não tem pena Bom Pegamos aí Nossa Na arena lá Normal eu ganho Moedas E aqui eu ganho comida, né? Bom Fazer o que? É a vida Vamos lá então Vamos começar aqui agora Cadê meu peixão? Peixão, peixão, peixão Peixão, peixão Opa aqui Peixão não Tartarugão Bom Olha só nossa tartarugona Nível 40, hein? Nossos aquáticos Estão começando a melhorar Tá ficando um bom negócio Hum Faio Vamos nessa Mais uma vez Nossa É só pra gastar mesmo Eu tava com quase 100 mil dinobux Olha como é que eu tô, pessoal É Ultimamente aí Tô tendo uns gastos absurdos E pra quem não sabe Jogo Jurassic World The Game Há dois anos Tá? Então Temos uma carreirinha aí Bem longa Por isso que o parque Tá até bonzinho Mas tem uns jogadores aí Que estão lá no grupo do WhatsApp Nossa O parque deles Estão muito melhor que o meu, hein? Eu não sou Digamos assim Meu parque não é o melhor do Brasil, não Bom Aqui está essa tartarugona Bonitona Olha só o casco Tá bem lidona você, hein? Você é charmosa Olha só Cadê os ícones? Olha aí Os ícones sumiram Tá bem top, hein? Bom Olha o consumo de alimento, pessoal Nossa Um milhão e quentos Nossa, velho Um milhão e setecentos Um milhão e oitocentos Eita Eita Nós Beleza Mas enfim Nossa tartarugona Chegou aí No nível quarenta Então agora Vamos inaugurá-la Mais uma vez Olha só o tamanho do casco, velho Dá pra ficar As vinte pessoas em cima Desse casco dela Bom Antes Curiosidades Vamos lá Recompensa 1 Demora um pouquinho Pra pegar as recompensas Você sabia que enoro Significa Dente único Ele recebeu esse nome Por ter Um único dente Em cada lado da boca Um legal Vou coletar aqui Renodo O Renodos Que parece uma tartaruga É na verdade Um Placodonte Um tipo Extinto de répteis marinhos Que inclui Os Ples Plesiosauros Nossa Ficou meio ruim De ler Vamos lá então Opa Pegamos comida Bastante ali O Renodos Tem membros fracos Por causa disso Ele passa a maior parte Da sua vida Na água Alimentando-se De vegetações Nossa Ele se alimenta De vegetações Como assim E aqui na alimentação Ele come peixe Mas beleza A concha do Renodos É composta De muitos ossos Que formam Um mosaico Essa armadura óssea É fundida Com sua espinha É igual as tartarugas Legal Não dá pra tirar ela Do casco Senão ela vai Bater as botas É basicamente isso Bom Vamos lá então Vamos na arena Cadê 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 Ultimamente O YouTube Tem tirado A monetização De alguns vídeos Tá bem tenso Esse negócio Mas beleza Vamos nessa Renodos É precisamos De duas superfícies Aqui né Vai ser esses dois Isso Eu tenho medo De pegar um time Muito forte né Mas ok Vamos lá Vamos colocar Esse aqui ó Renossauro Vamos nessa Começou hein Vamos ver aí Qual que será Desse Renodos Vamos ver Hum Pegamos Dois superfícies Isso é bom Olha só Começamos bem Pessoal Começamos Muito bem O oponente Começou primeiro O lado ruim é isso né Olha já começou aí né Naquela Mas é isso aí Ele continua Tendo que mandar Dois pontos Pra me finalizar Isso é bom E aí filhinho Vai fazer o que Mandou um Boa Isso aí cara Quando você faz isso Você facilita a minha vida Continuar salvando Os pontos Ele tem Quatro agora Mandou três É isso aí O próximo é um Superfície também né Então isso vai ser Bom pra gente Ó Vamos mandar o que Três pontos aqui né Provavelmente Deixa eu ver Uma, duas Três É isso aí Vamos bloquear aqui Dois Caso ele tenha Bloqueado né Caso ele tenha Salvo Ele não salvou Ok Então tchauzinho Plotado Dinossauro plotado Entra agora o Einosauro Eu confundo demais Bichos Eu confundo Esse Einosauro Com o Einosauro Que é aquele Ceratopsidio né Bom Vamos trocar aqui Pro nosso Não sei se a gente Troca Acho que é melhor Trocar né Vamos lá então Troca aqui Salvou Bloqueou Ele tem seis pontinhos Vai fazer o que Filhinho Manda seis Manda seis Por favor Ah não Ah não faz isso Comigo Olha não fez nada hein Hum Se ele bloqueou ali Será bom pra gente Quer dizer se ele bloqueou Nada né Bom vamos trocar aqui ó Vamos arriscar alguma coisa ó Bloqueia É salva três E manda quatro Será que vai Nossa Pelo menos tiramos Cinquenta por cento Do HP dele Isso é bom Ele tá com seis Vai mandar seis Hã Hã Fazer o que Vai perder a jogada Não acredito nisso Eu não Ah velho Que bom Olha só Ah não Não acredito que ele perdeu a jogada Pessoal Ah o que que foi velho Vai tomar um cafezinho Já era Quando você voltar Seus dinossauros não vão estar mais aqui Pra contar a história Então Tchau Não são bem dinossauros Mas enfim né São criaturas aquáticas Então Tapinha Já foi o reinossauro Agora entra o Hortocanto Fica no teu canto Hortocanto Tá com quatro pontos Será que ele vai perder de novo a jogada Ah tá Ah mas agora já é tarde né filho Vamos te finalizar até com um bicho de Classe inferior Tchauzinho Quebrou a tela Beleza pessoal Finalizamos A evolução Do nosso Renouros Nossa tartarugona Jurássica No tempo das cavernas É isso aí Qual será o prêmio dessa vez Eu espero que venha uma coisa boa Nessa roleta aí Porque tá O So Ah não De novo É eu já desiludi com essa roleta Quem é novato consegue pegar bastante coisa boa Comente aí qual foi o melhor prêmio Que você conseguiu ganhar nessa roleta Porque pra mim ultimamente Tá escasso hein Bom É isso aí pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostou Se inscreva no canal Deixe seu like Deixe aí sugestões Pros próximos Beleza Bom vale lembrar Em 2018 Estarei gravando aí O Jurassic World Evolution Tá velho Assim que lançar Plim Eu compro Se for pago No mesmo segundo Tá Só pra tá trazendo aí Essa novidade Opa Pera aí Que negócio é esse Aê Agora sim Só pra tá trazendo aí Essa novidade pra vocês Ok Então Pode ficar tranquilos Que o Jurassic World Evolution Vai rolar aqui no canal Ok Então É isso aí Deixe seu like Não se esqueça Até as próximas gameplays Fui Tchau Tchau Tchau